Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula! Hoje, na nossa aulinha de linguagem, nós vamos aprender uma nova letrinha e a sua família silábica. Isso mesmo! A letrinha que nós vamos aprender hoje é a letrinha G. Olha só as várias formas que a gente escreve a letrinha G. Dessa forma, é a forma de bastão, que a gente chama bastão, maiúscula e minúscula. E essa forma aqui é a forma cursiva, maiúscula e minúscula. Hoje, nós vamos ver também que com essa letrinha nós conseguimos escrever vários nomes, várias palavras, nome de pessoas, nome de lugares, muitas e muitas outras coisas, tá certo? A gente vai ver algumas dessas coisas. Outra coisa também que é importante, Tia Lili, falar um pouco aqui. Essa letra é igual, é bem parecido com a letra C. Lembra que a letra C, a gente separou a família, que a gente vai aprender, naquele momento a gente aprendeu uma parte da família e depois, em outro momento, a gente vai aprender a outra parte da família. A mesma coisa é com o G, tá certo? A gente junta G com todas as vogais. Aí forma a família silábica. Só que o som que a gente pronuncia é diferente. Para não confundir muito, Tia Lili vai ensinar uma parte, em outro momento, Tia Lili ensina outra parte, tá certo? Então, o G com E, que fica G, e o G com I, que fica G, nós vamos aprender em outro momento, tá certo? Não esquece desses dois, não. G e G, tá bom? Então, Tia Lili vai deixar aí guardadinho aqui na frente, para a gente não se confundir. Então, vamos começar lá com o G com A. O G com A, nós pronunciamos, quando a gente junta, fica G. Repete aí comigo, G com A, G. Então, Tia Lili vai colocar ele bem aqui no meio. O que será que a gente escreve com a letra G? G com A, com G. Nós escrevemos o nome de Gabriela. Isso mesmo, vou colocar a Gabriela bem aqui do lado. E, para escrever nome de pessoa ou de lugar, a letra tem que sempre ser maiúscula, lembra, né? Então, olha aqui o G com A. G de Gabriela. Olha o nome dela, vou colocar aqui do lado. G com A, G com A, nós escrevemos também objetos ou outros nomes. Por exemplo, tem um animal que é com G, A, que é Gambá. Gambá. Escrevemos também o Gambá. Olha aqui o seu nome, como escrevemos. Aí, aí, a gente já é o G minúsculo. Está vendo como está? Então, G com A, G de Gambá. Muito bem, vou colocar o nome dele bem aqui do lado dele, seu Gambá. Fica quietinho aí. Vamos agora para o próximo. G com O. Lembra que o G com E é separado. Outro momento a gente aprende. Então, a gente pula para o G com O. Quando a gente junta G com O, fica Gó. Repete aí comigo. Gó. Então, vamos colocar ele bem aqui e vamos ver o nome de pessoa que escrevemos com a letra G, com a sílaba Gó. Está certo? A letrinha G e a letrinha O. Que é o gigante que briga com o Davi, que luta com o Davi. Como é o nome dele? Golias. Muito bem. Golias escrevemos com a sílaba Gó, que é a letrinha G, junta com O. Então, fica Gó de Golias. E olha como escrevemos o nome dele. Golias. Está vendo que nome de pessoa sempre com a letrinha G maiúscula. Vou colocar aqui do lado também. E aí, vamos para uma fruta. Que fruta é essa aqui? Alguém sabe? Goiaba. Muito bem. Goiaba nós escrevemos com a sílaba Gó, que é a letrinha G, com O. E olha como nós escrevemos a palavrinha Goiaba. Olha aqui o G minúsculo, está certo? Com O. Gó. Iaba. Gó. Iaba. Gó. Iaba. Gó. Iaba. E por último, G com U. Como é que a gente pronuncia G com U? Goiaba. Muito bem. Letrinha G com letrinha U fica Goiaba. Alguém sabe me dizer um nome de pessoa com a sílaba Goiaba, que é a letrinha G com a letrinha U? Isso mesmo. Goiaba. 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 Gustavo nós escrevemos com a sílaba Goiaba. Olha aqui o nome de Gustavo. Está vendo? G maiúsculo com o Gustavo. Vou colocar o nome dele bem aqui, do ladinho dele. E outra coisa que nós escrevemos com a sílaba Goiaba também é Goody. Bolinhas de Goody. Vocês já brincaram com bolinhas de Goody? Mas se não brincou, pergunte ao papai e mamãe que eles já brincaram de assim, está certo? Então, Goody nós escrevemos com a sílaba Go. Olha aqui. G com U de Goody. Vou colocar o nome dele bem aqui. E por hoje é só, meus pequenos. Vamos já lembrar? Gá, Gó, Gu. Gá de Gabriela. Gá de Gambá. Gó de Golias. Gó de Goiaba. Gú de Gustavo. Gú de Gú de. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha da letrinha G e da sua família silábica. Espero vocês na próxima aula. Beijo!